Quando falamos de comissários de bordo, a maioria das pessoas pensa que o papel principal deles é ser um garçom no céu. Mas eles são capazes de muito mais do que trazer uma bebida e um lanche. Você acredita que essas pessoas podem até mesmo salvar sua vida? Foi exatamente isso que aconteceu durante um voo de Seattle para San Francisco. Uma comissária de bordo específica não tinha ideia de que esse curto voo seria completamente diferente de qualquer outro que já fizera em seus 10 anos de experiência. No início, tudo estava indo como de costume, mas quando o avião decolou, ela notou um estranho par entre seus passageiros. Uma jovem e um homem muito mais velho que a acompanhava. A comissária não conseguia identificar o quê, mas sentia que algo estava errado e não conseguia se livrar dessa sensação. A garota parecia nervosa e vencida, deprimida. Será que ela tinha medo de altura ou de voar? A atendente de bordo achou que não e continuou a observá-la de perto. Chamou sua atenção que a garota evitava contato visual com outras pessoas, incluindo seu companheiro de viagem. Ambos não conversavam um com o outro. E a coisa mais estranha sobre eles era a aparência. A jovem parecia desajeitada e vestia roupas surradas, enquanto o homem estava bem vestido e parecia rico. Eles não estavam agindo como parentes ou amigos. Então, o que uniu esses dois? A questão continuava incomodando a comissária de bordo. Ela tentou conversar com eles, mas o homem ficou na defensiva, pedindo para que ela os deixasse em paz. A garota não se atreveu a olhar para ela. Enquanto tentava sem sucesso falar com eles, a atendente notou que a menina era apenas uma adolescente e tinha alguns hematomas. Essas observações foram suficientes para que entrasse em ação. Ela sabia que tinha que ter certeza de que a garota não estava em perigo, mas como poderia fazer isso? Obviamente, o homem não permitiria que a comissária de bordo conversasse com a garota. A única solução que lhe veio à mente foi deixar uma mensagem para a jovem no banheiro do avião. Ela escreveu uma nota curta, perguntando se a garota estava bem e a deixou no banheiro. Em algum momento, a comissária conseguiu chamar a atenção da moça e murmurou a palavra banheiro. A garota entendeu a dica e acenou rapidamente com a cabeça. Perguntou ao homem sentado ao seu lado se poderia usar o banheiro e, felizmente, ele concordou. A garota saiu e, em poucos minutos, voltou para o seu lugar. A comissária correu para o banheiro para ler a resposta no bilhete dela. A resposta deixou a mulher boca e aberta. Dizia, preciso de ajuda. Suas suspeitas finalmente foram confirmadas e a situação perturbadora ficou clara. A garota parecia ser uma vítima do tráfico de seres humanos. Sem nenhuma hesitação, a comissária de bordo informou seus colegas de equipe. Eles entraram em contato com o piloto e lhe mostraram o bilhete. Ele, então, notificou a polícia em San Francisco e pediu que os policiais os encontrassem no portão. A tripulação do voo sabia que não podia deixar o homem perigoso descobrir que havia sido flagrado. Então, fingiu que nada aconteceu e esperou pacientemente pelo pouso. Quando a aeronave finalmente chegou a San Francisco, a polícia embarcou no avião imediatamente e prendeu o homem. Foi o raciocínio mais rápido da aeromoça e sua atenção aos pequenos detalhes, que salvaram a vida da garota naquele dia. Essa história prova que o trabalho de um comissário de bordo é mais difícil e exigente do que você imagina. Seus afazeres não são apenas viajar para lugares incríveis em todo o mundo de graça. Aqui estão alguns outros fatos fascinantes sobre comissários de bordo que você pode não ter percebido. 1. Eles sabem técnicas de sobrevivência. Os comissários de bordo precisam lidar com muitas situações imprevisíveis. Por exemplo, se o avião for forçado a fazer um pouso de emergência em alguma ilha deserta, você pode confiar neles para sobreviver na natureza. Eles sabem como criar um abrigo, coletar alimentos e encontrar água potável na selva, florestas tropicais, desertos e até mesmo no Ártico, o que significa que você está em boas mãos. Os comissários também sabem como pedir ajuda em condições extremas. Não é bom saber disso? 2. Eles sabem realizar um parto. Sim, você ouviu certo. Eles recebem treinamento médico extensivo, por isso não tem problema em realizar um parto durante um voo. Na maioria dos casos, as mulheres no final do terceiro trimestre são aconselhadas a não viajar de avião, porque mesmo a menor turbulência pode causar um parto prematuro. Mas se tal emergência acontecer, a tripulação de voo sempre verificará primeiro se há médicos ou enfermeiras entre os passageiros para ajudá-los. E as vantagens? Um bebê nascido no ar pode ter viagens aéreas gratuitas pelo resto de sua vida, a menos que o milagre do nascimento ocorra em uma companhia aérea de baixo custo. 3. Eles sabem lutar. Você nunca sabe o que pode acontecer em um avião durante um voo. O principal papel de um comissário de bordo é garantir a segurança de todos os passageiros e gerenciar a cabine quando as coisas ficam fora de controle. Para garantir a segurança, esses profissionais devem estar preparados para lidar com passageiros que estão causando incômodo e saber como agir em situações de sequestro. É por isso que os comissários também são treinados em combate corpo a corpo. Espero que você nunca tenha que ver um deles dando uma de Chuck Norris em alguém, mas sabendo que certamente podem fazer isso, você se sente muito mais seguro. 4. Eles precisam atender a um padrão de aparência. Você já se perguntou por que a tripulação da cabine tem sempre uma aparência perfeita? Bom, isso é porque é preciso seguir diretrizes rígidas sobre sua aparência. Eles usam um uniforme padrão que deve parecer imaculado em todos os momentos. E não há só instruções sobre os uniformes, mas também a respeito do penteado, maquiagem, acessórios e até o tom preferido de batom e esmalte de unha, no caso das mulheres. Os comissários de bordo são o rosto da companhia aérea, por isso devem causar uma impressão positiva nos passageiros. As empresas costumavam ter restrições de peso para eles, mas essa regra não é mais seguida. Ainda assim, os profissionais precisam estar muito conscientes sobre sua dieta para manter um índice de massa corporal saudável. 5. Eles odeiam atrasos tanto quanto você. Na próxima vez que o seu voo atrasar e você ficar chateado por desperdiçar seu tempo no aeroporto, pense no fato de que os comissários de bordo não são pagos até que a porta da cabine do avião seja fechada. A maioria das companhias aéreas oferece um salário por hora, mas apenas para as horas gastas no ar. Portanto, atrasos, cancelamentos e escalas de voos os afetam tanto quanto a você. Isso também significa que, mesmo durante o tempo de pré-voo, quando eles tentam empilhar todas as suas malas nos bagageiros superiores, esse tempo não aparece nos contra-cheques. 6. A rotina maluca deles afeta a vida pessoal. Para um comissário de bordo, é difícil planejar algo antecipadamente, como uma viagem com amigos, reuniões familiares e até mesmo um piquenique romântico com o parceiro. Eles costumam estar de plantão, o que significa que precisam estar disponíveis para chegar ao aeroporto em duas horas ou menos para um voo. Se perderem essa chamada, poderiam ser colocados em reserva pronta, alguns dias por mês, o que significa que estão uniformizados, de malas prontas e esperando no salão da tripulação do aeroporto para o caso de precisarem voar. Além disso, geralmente descobrem seu cronograma de trabalho no final do mês. Passar tanto tempo longe de casa e ter turnos inesperados é provavelmente a parte mais difícil do seu trabalho. Pelo menos, eu acho que é. Sim, eu não os invejo. Se você acha que seu voo internacional interrompe seu ciclo de sono, então imagine o que zigue-zaguear pelo mundo todo, quase todo dia, pode fazer. Claro, os comissários de bordo em voos longos têm cabines especiais nas quais podem tirar uma soneca, mas isso não os torna imunes aos problemas de fuso horário. Normalmente, uma pessoa precisa de alguns dias para se acostumar com a mudança no fuso horário. Mas os comissários de bordo não têm esse luxo. Enquanto os passageiros estão se ajustando à diferença de horas, esses profissionais estão voando para o aeroporto para trabalhar em um voo de retorno para o fuso horário anterior. E na maioria das vezes, os membros da tripulação acabam aproveitando seus dias de folga para compensar a falta de sono e mudanças de horário. Meu Deus! Eu provavelmente ficaria mal-humorado o tempo todo! O que você acha que é a coisa mais difícil sobre ser comissário de bordo? Escreva a sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e clique em inscrever-se para ficar sempre no lado incrível da vida!